E nessa mentalidade Eu tentava seguir a mesma linha o tempo todo E ele já Ele bolou uma estratégia muito boa E tinha gás pra fazer isso Porque ele também Que gás era aquele A galera tá perguntando muito pra vocês falarem Da experiência com o Velasquez Como que foi a luta de vocês Tá bom Tem que falar o nome da pessoa pra dar moral Mas ele botou alguma coisa aí Opa, Billy Hang Não acredito É um dos, a galera tá mandando forte Eu gosto de falar o nome da pessoa pra dar moral pro cara também Billy Hang Obrigado aí pela pergunta Tamo junto Então a pergunta é Como foi a experiência de lutar contra o Velasquez Quer começar, Cigano? Pode começar Pra mim foi Bom Sem falar da paternidade É, a gente vai entrar no papo da paternidade Paternidade é só no final Papai vai ser foda Eu não vou falar Papai não Quando eu tive finalmente a oportunidade de lutar Eu fiz oito Oito lutas antes de lutar pelo cinturão Oito? Oito Oito lutas antes de lutar pelo cinturão Ali depois da minha foi embora A nona foi A oitava ou a nona foi pelo cinturão contra o Velasquez O Velasquez na época era invicto E eu sabia da pressão que ele colocava Daquela dificuldade que era lutar com ele Pelo menos pro meu estilo E eu falava Tem que cuidar Tem que cuidar E tu via o Velasquez também lá em cima Puto, o Velasquez é foda É Principalmente Eu via principalmente pela questão da pressão Do negócio do wrestling ali De ficar na curta Agarrando, variando O tempo todo Mas a gente fez um trabalho bem feito Pra chegar lá na luta Chegamos bem preparados Eu até tive uma lesãozinha de menisco Essa é a primeira? É, a primeira A lesãozinha de menisco No joelho esquerdo Dez dias antes da luta Mas fiquei até um dia sem caminhar direito Depois o fisioterapeuta O Ivan Conceição O Ivan Gomes Conseguiu botar de volta no lugar E eu fui E foi Do jeito que tinha que ser perfeito pra mim Porque durou um minuto e quatro segundos Puta que pariu Ele meio que aceitou a trocação ali comigo No início Porque ele era A gente não se conhecia Coisa Ele meio que aceitou ali Trocar um Um pouco E aí eu consegui conectar o O overhand ali O mata-cobra O especial O especial O especial Pegou Aproveitei E ganhei Aí depois Depois ele não cometeu mais esse erro Não é assim? Depois ele veio preparar Não quis mais saber De aceitar Mas tu também tava bem Tu também tava bem Ou teve algum contratempo ali Agora é uma De falar de Não As outras duas Eu Puta Teve alguma Alguma situação de De puta Não tava legal Tava bem Tava bem Tava bem É Foi A pressão do cara mesmo Essa variação Ele não dava espaço Tipo Dentro o tempo todo Eu não conseguia usar E eu ficava Como O que tinha me levado até ali Foi o meu boxe Foi a parte da trocação Eu ficava meio que É aqui que eu tenho que ganhar tudo Entendeu? É aqui que eu tenho que defender as quedas E ficar aqui E Nessa mentalidade Eu tentava Eu tentava seguir a mesma linha O tempo todo E ele já Ele bolou uma estratégia Muito boa ali E tinha gás pra fazer isso Porque ele também Puta que pariu Que gás era aquele E aí ele ficava na pressão O tempo todo Assim Não dava espaço pra nada Tanto que A segunda luta E a terceira luta Foram os cinco rounds Totaes Inteiros Puta que pariu E Porra A cara saiu Que era uma bolacha De tanto Ele nem batia forte Ele batia esses murrinhos Assim Mas ia machucando Enchando E daí agarrava Derrubava Batia de novo Agarrava Derrubava A pressão Chato Chato demais Que é do Rester Aquele cara do Rester Ele faz esse joguinho Do Rester E na segunda luta Que foi a primeira Que eu perdi No UFC Também foi aquele negócio É incrível Como a derrota Pesa Uma coisa Ainda mais se você tá Num momento bom Assim Pesa E a galera Ainda faz você Sentir mais ainda Porque a galera Do nada Você passa A meio que Criar uma dúvida Se você Pode mesmo Tá lá ou não Parece isso Aquela frase Que tu deve ter Escritado várias vezes Cigano Essa luta é fácil Pra ti Luta fácil Pra ti Não fala isso Não é Não existe Não existe Luta fácil Como ela quer puxar Um assunto Então é melhor Tira a foto Fala um pouquinho Mas não fala Da luta De repente Porque tu não é Um coach Pra poder me falar Isso aí Mas quando vir Fica na cabeça Do cara Então por isso Que é A chutebox A equipe do Rudimar Tinha essa coisa De blindar O Messi já me contou Várias vezes O Messi Rafael Cordeiro Eu adoro As histórias Do Messi No Japão A chutebox Blindava Ninguém Conversava Com ninguém Não, não, não É nós aqui Ninguém conversa Não, não, não Chega ninguém Os caras são prepotentes Não é estratégia É o time É uma luta extrema Não é uma brincadeira É um negócio extremo Então quando eu tinha que descer Olha que loucura Quando o Messi me contou Messi vou no banheiro Todo mundo junto Vamos todo mundo no banheiro Fica todo mundo na porta Esperando o cara no banheiro Boa Ah Messi Vou pegar um negócio No supermercado Vamos todo mundo junto Todo mundo junto lá Não, blindava o cara O cara não saia do meio ali Ficava todo mundo na volta Do que ia lutar E todo mundo junto O tempo inteiro Pegava o elevador Todo mundo no elevador Entendeu Ou todo mundo sai Todo mundo entra Não tem esse negócio aí E vai te ver E a chutebox Na época dos livros Foi a maior equipe do mundo Porque tinha essa coisa Do mestre Rudmar O mestre Rudmar Falava Blindava a galera E não tinha Agora já que Completando Um pouquinho A pergunta Dos nossos Como é o nome dele mesmo? Billy Heng Billy Heng Aí sim É bom Eu deve ter feito Um superchat legal Falei o nome do cara Três Tá brincando Tá brincando E assim Eu com o Velasquez Eu quebrei Ele sabe aonde Tu vai acreditar Na estratégia Também Olha só Foi estratégia Tu comigo foi na estratégia E eu fui com ele na estratégia Por quê? Porque Olha como é que Eu sempre digo também Eu fui convidado Cigano Pra um evento Da Polícia Federal No México Nada a ver com Com o UFC Só que já tava Marcada a luta Contra o Velasquez No México Eu e o Velasquez Pra lutar no México Porque As pessoas não conhecem Ele é americano Só que os pais mexicanos Ele tem uma Né E aí Fui pro México Acho que um tempo antes Do evento Bastante tempo E sentou o Juan Marques Boxeador Conhece? Juan Marques Que é um ganho do Paquial Duríssimo Sentou do meu lado Mas eu não conhecia muito o cara O evento acontecendo E comecei a conversar com ele E ele Ah Verdun E aí Que legal Tu vai lutar aqui no México E eu Pô Vou lutar no México Tô feliz da vida Que legal Quanto tempo tu vai vir antes? E eu falei assim Ah uma semana Normal Uma semana antes Ele falou assim Ah tá bom Verdun De dois a três meses antes Eu falei Não como assim O Juan Marques Não não mas eu vou Quero ficar com a minha família Dele Ah tá no dia Tu quer ficar com a tua família Te juro Bem assim Verdun Tu quer ficar com a tua família Tu quer ser campeão Bem assim Exatamente isso Tu quer ficar com a tua família Tu quer ser campeão Ele falou Falou Que maneiro E depois Pela altitude Pra que as pessoas Podem entender No México tem uma altitude São dois mil e quinhentos E É cem metros de corrida Tu quase vomita É impressionante É horrível Os boxeadores sabem disso Os jogadores de futebol Tem muita dificuldade Quando vão jogar lá também Ou tu vai no mesmo dia Ou tu vai antes Entendeu Não tem como Ou vai no mesmo dia Que tu não sente Mas tu ficar um pouquinho mais Então cheguei no Voltei pra Los Angeles O negócio na cabeça Pô o cara Mandou mensagem Imagina se eu não pego Não dou bola Mas ficou Quer ficar com a tua família Ou tu quer ser campeão Mas assim No avião o tempo inteiro Cheguei Mestre Felipe Babalu Bababá Cobrinha Todo mundo Cobrinha também O cobrinha também tava Todo mundo né Reunir todo mundo A gente tem que ir dois meses E meio antes Pro México Pô Verdun Todo mundo tem que dar aula Tem que fazer as suas coisas Mas assim Nosso objetivo Na hora concordou Todo mundo concordou Vamos embora então Mas é aquele negócio As pessoas não sabem também Não é UFC que banca A gente que banca É dois meses e meio No México É avião É casa É rango Para as pessoas entenderem Que tem um investimento Grande aí Grande E aí Decidimos ir antes Só que a gente conseguiu Ficar dois meses E um pouquinho Escondido Sem ninguém saber Eu lembro que tinha Um negócio de uma montanha Sim Não não A gente corria assim A gente ficou A gente lutaria Em dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos Ficamos A casa estava Três mil e quinhentos E a gente corria Até quatro mil Eu consegui Não E outra coisa Que esqueci o detalhezinho O Juan Marques Me ofereceu O preparador físico dele O tio O apelido dele Era tio De tio mesmo De tio Mas se pronuncia tio O Ernesto Esse cara Entende muito De preparação física Na altitude Muito mesmo Tu não tem noção Cinco e meia da manhã Estava no meu quarto Quando eu ia tomar um susto Ele estava me olhando Ele tinha que treinar Seis da manhã Porque ele falava Que as árvores Soltam um poro Não sei Não Tu não tem Cheio da explicação Tinha que treinar Seis da manhã Todos os dias Não era assim Então ficamos dois meses e meio E aconteceu aquela situação De uma semana Antes da luta O Dana me liga Imagina o Dana A gente me ligou Eu falei Ué Estava todo mundo na sala Assim Me lembro direitinho Todo mundo na sala Aquela coisa assim Eu, mestre Todo mundo descansando De um tempo pro outro E quando viu O Dana Verde Um negócio assim Tinha duas notícias Uma boa e uma ruim O Velasco Se machucou E tu vai lutar Pelo cinturão Interino Com o Mark Hunt Entendeu E aí Mas eu sei Na real Que quando o Velasco Ficou sabendo Que eu estava Dois meses e meio lá Não sei se ele inventou Não posso dizer Afirmar Mas sabia Que eu estava Eu fiquei Dois meses e meio Até a sexta semana Eu não sentia a diferença Estava horrível O negócio Horrível Aí depois Comecei a sentir Uma evoluçãozinha E aí Foi isso Eu quebrei ele Na estratégia E ele chegou Uma semana antes Entendeu E o Mark Hunt Também O Mark Hunt E ele Mas como a gente Está falando dele E ele veio Com tudo no começo Que a gente pode Dever a luta Ele veio com tudo Pra me nocautear De qualquer jeito Abriu o bico E os caras falaram Pra ele Bota pra baixo Dos nós Eu vou ouvir Como é que é? Bota pra baixo Obrigado É isso aí Venha Venha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti